E um grupo de policiais militares de São Paulo deixou dois homens baleados sem atendimento na rua em Osasco, na Grande São Paulo, após suposta perseguição na tarde de domingo. Os dois morreram. Vídeos obtidos pela rede de proteção e resistência ao genocídio e divulgados pela ponte mostram que as duas pessoas estão no chão ao lado de uma moto. Em volta deles, há viaturas e vários PMs isolando o local para que as pessoas que acompanhavam a cena não chegassem perto. As imagens mostram de diferentes ângulos o que acontece depois que os dois homens são baleados e caem. Em determinado momento, um policial jogou uma bomba de gás no meio da multidão. As pessoas, que já estavam revoltadas com a falta de socorro, reagiram atirando objetos nos PMs. De acordo com a lei, os policiais devem acionar o SAMU para atender casos de feridos em confronto e não podem eles próprios realizar ou impedir o socorro de pessoas feridas. Na TVT, é só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! 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 Pronto!